Você com certeza já viu tentáculos em algum anime ou mangá, isso mesmo tentáculos, mas você sabe de onde eles foram criados e porque? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer uma história bem legal, bem antiga, que remete a década de 90 e talvez um pouco antes, década de 80. E essa década de 90 foi incrível, pois teve diversas animações japonesas chegando no Brasil, inclusive na TV aberta chegou a ser exibido um hentai. Eu estou falando sério, um hentai. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, não é inscrito, manda aquele like. Então a década de 90 é lembrada por muitos como a era de ouro das animações japonesas aqui no Brasil. Nessa época que surgiram diversos clássicos nacionais que são lembrados até hoje por diversos fãs. Colocando um pouquinho em perspectiva, tivemos Cavaleza do Zodíaco, que em sua terra natal no Japão não conseguiu um grande sucesso, ao contrário aqui do Brasil se tornando um grande clássico. Passando por grandes nomes como Serormu e até Yu Hakusho, tudo isso formando a era de ouro das animações japonesas aqui no Brasil. E para as emissoras de televisão, estúdios de dublagem e distribuidoras, a receptividade do público brasileiro abriu um novo terreno, uma nova perspectiva para trazer novas séries até então inéditas aqui no Brasil. Uma dessas pérolas com certeza foi a parceria entre a Manchete e a Gota Mágica, quando começaram a trazer animações do portfólio da US Manga Corps, especializada em ficção científica e mechas ou robôs gigantes. Mas hoje eu vou falar de um hentai que foi exibido na TV aberta, exatamente, você não ouviu errado, um hentai foi exibido na TV aberta na década de 90. Naquela época o hentai não tinha tanta visibilidade, não tinha internet, se restringindo a uma iniciativa de pequenos fansubs e até mesmo pequenas distribuidoras e editoras, como a Everest e a Scala, que lançavam alguns hentais em fitas VHS. E no final dessa década, a Sato Company, que você com certeza deve ter ouvido falar, trouxe para o Brasil os clássicos Cyber Cops e Akira, que foi quando Akira foi exibido pela TV Bandeirantes em TV aberta, foi a primeira vez que eu assisti, eu confesso que eu fiquei maravilhado com o estilo de Akira, aquilo me surpreendeu muito e nunca tinha visto nada igual na minha vida. E Akira alcançou um sucesso estrondoso sendo exibido em TV aberta, e a Sato Company não perdeu tempo e trouxe um novo anime, e esse sim, causou um alvorácio tremendo aqui no Brasil. Era uma animação erótica chamada Shojin Densetsu Uroetsu Okidoji, ou simplesmente conhecido como a Lenda do Demônio. Para quem já assistiu, sabe do que eu estou falando, o que essa animação foi. Foi exibido pela primeira vez em 1998 pela TV Bandeirantes, e causou um alvorácio entre os fãs de animação japonesa. Era um material totalmente inédito, e mesmo sendo fortemente censurado e com uma dublagem bem estranha, provou ser um verdadeiro sucesso, sendo reprisada três vezes naquele ano, antes de ser censurada aqui no Brasil. Exatamente, teve sua exibição censurada, olha só o peso que teve esse anime aqui. Eu assisti, confesso que eu assisti duas vezes na Bandeirantes, tudo isso por acaso, porque naquela época eles não passavam comerciais mostrando o que ia passar nem nada, então achei por acaso, e acabei tendo a sorte de assistir essa animação na Bandeirantes duas vezes. Passou três e eu assisti duas. Ah, um detalhe, passava na TV Bandeirantes, no Cine Privê, que eu tenho certeza que você ficava ali assistindo Emanuele, né? Eu sei que você assistiu Emanuele no espaço, tô ligado. Na verdade, acho que foi por isso que eu acabei achando por acaso. Você deve estar se perguntando por que foi censurada essa obra. A razão da censura é bem simples, a lenda do demônio é o avô dos bizarros devaneios sexuais que encontramos hoje em diversos animes e mangás. Considerada por muitos a animação japonesa erótica de maior renome no ocidente, e obteve infâmia por causar um tremendo alvoraço aonde foi exibida. Toshio Maeda, o criador de La Linda do Demônio, se deparou com um pequeno problema para poder desenhar os seus mangás. Por questões da legislação japonesa, ele não podia desenhar os atos sexuais da forma que queria, e muito menos poderia expor órgãos genitais masculinos. Exatamente, naquela época a legislação japonesa não permitia descrever atos sexuais de uma forma mais convincente, mais realista, e não podia desenhar órgãos sexuais masculinos. Agora, por que o feminino era permitido, eu já não sei te dizer. Talvez quem criou seja meio safadinho ali, né? Só quer ver órgão mais feminino, não quer ver órgão masculino. Foi então que Toshimura teve uma brilhante ideia para burlar as leis japonesas. Ele criou a noção do tentáculo, uma criatura assexuada e incomunicável, onde necessariamente o tentáculo não seria um órgão sexual exposto, mas sim um apêndice ou uma outra parte da fisionomia daquele ser. Então, a partir de uma lei que proibia ele expor órgãos masculinos, ele criou os tentáculos para conseguir desenhar as suas obras. Eu acredito que você, com certeza, já viu algum anime ou mangá que aparece um tentáculo segurando uma personagem, não necessariamente um hentai ou um enchi, mas segurando tudo isso por causa da criação de Toshio Maeda. Falando um pouquinho de uma outra curiosidade que talvez muita gente não saiba. Só fugindo um pouquinho do foco e contando uma curiosidade para vocês. As lolicon, que é a palavra utilizada no Japão para pedofilia, que fora do Japão servem para retratar animações ou mangás que mostram adolescentes menores de idade em atos sexuais ou em cenas de nudez, surgiu por causa também das leis japonesas. Hideo Azuma é o pai conhecido do termo lolicon, com seu mangá chamado White Cibeli. E esse mangá não foram tendências pedófilas que levaram o autor a criar ele, mas sim as leis de censura do Japão naquela época. Era ilegal retratar pelos pubianos. Naquela época e até atualmente eram proibidos de retratar pelos pubianos em qualquer tipo de animação. E a maneira que encontrou de burlar essa lei foi retratar as personagens como sendo garotas jovens. Daí surgiu a enxurrada de hentais lolicon. Como uma forma de burlar as leis, mas entre parênteses, de uma forma bem moral, que a lei japonesa acabou criando um monstro. Ok, então voltando agora à história da lenda do demônio. Maeda criou essa incrível história, fugindo da legislação japonesa. Mas era uma história erótica diferente das demais. Envolvia ocultismo, seres de outra dimensão e eventos paranormais. Convenções até então inéditas para esse gênero. Ouçam-me, povos soberanos. Existem muitas coisas além do que nós temos. Temos o mundo dos homens, dos monstros e das trevas. A lenda dos monstros e das trevas nos conta que a cada três mil anos o Deus Supremo ressuscitará. E quando isso... E na história, a cada três milênios, um demônio poderoso vem à Terra para conceber o equilíbrio entre os seres sobrenaturais e os humanos. E nosso protagonista, Amano, o meio demônio, é exilado de sua terra natal e ele tenta encontrar a próxima reencarnação do lendário demônio, que de acordo com a profecia, está prestes a acontecer. E Amano acaba descobrindo que o lendário demônio habita no corpo de um colegial chamado Tatsunagumo. E os demônios, não querendo o equilíbrio, querendo a supremacia de sua raça, decidem assassinar Tatsumo antes que o rei lendário desperte e cabe a Amano evitar que isso aconteça. Então, ao contrário de outras produções eróticas, o roteiro é presente e bem consistente, contendo reviravoltas, plot twists e muitas surpresas ao longo dos seus três capítulos. Mas além do seu conteúdo erótico, a série ficou conhecida pelo seu excesso de violência. Mas neste caso, Toshio Maeda é injustamente acusado. As cenas gore presentes na animação são atribuídas ao diretor da obra, chamado Hideki Takayama. Com a sua liberdade artística, ele readaptou o roteiro e colocou algumas cenas bem impactantes. Então temos cenas de tortura, sadismo, estupro e muito horror presentes nessa animação. Cara, isso passou na TV aberta, eu não acredito. E essa animação sofreu censuras em diversos países, sendo os casos mais sérios. Na Austrália e na Inglaterra foram proibidas de exibição de sob qualquer circunstância. E mesmo em eventos poderia ser exibido nada, nem reproduzir a fita VHS não podia por causa do peso dessa obra. Isso acabou causando uma má fama e uma estigma em A Lenda do Demônio. E acabou por generalizar a opinião pública sobre animações japonesas na época. Então deu uma queimada no filme por causa dessa animação. Aqui no Brasil, A Lenda do Demônio nunca mais foi exibida em canais de rede aberta. Tivemos alguns canais como Animax e Animotion que passavam animes mas nunca tiveram coragem de exibir A Lenda do Demônio. Eles preferiram manter a distância dessa controversa obra. Salvo alguns eventos que ainda exibem esse anime, dificilmente vai ser exibido novamente na TV aberta. Então pouco é lembrado, somente quem assistiu sabe o impacto que teve essa obra, o quanto ela foi pesada. Bom, eu recomendo que você assista A Lenda do Demônio não pensando que vá assistir um hentai, mas pelo peso dessa obra. É praticamente um clássico. Seria mais ou menos o equivalente a Saló e 120 Dias de Sodoma. Aquele outro filme controverso de Pasolini. Se você não assistiu vai pelo menos procurar algumas cenas ou ler um pouquinho sobre esse filme. Eu acredito que essa animação está ali no mesmo nível de Saló e 120 Dias de Sodoma. Polêmico, inquietante, perturbador. Tudo isso graças à liberdade artística do autor e do diretor da animação. E vale lembrar também que são as primeiras incursões no território obscuro, bizarro e improvável das animações japonesas. Então se você é fã de animações gosta de clássicos com certeza deve assistir A Lenda do Demônio. E você assistiu essa pérola na TV Bandeirantes também? Ficou chocado quando viu aquilo? Saiu de um cavaleiro do Zodíaco, né? Um Seiya gritando Atena! Para uma cena chocante que apareceu de decapitações, um gore bem excessivo, cenas de estupro. Com certeza aquilo foi bem traumatizante para mim. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Até mais e fui. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.